Olá, meus caros seguidores e seguidoras do canal Acelera Export, eu sou o trader Carlos Moura, você sabe, esse é um canal de comércio exterior que foi criado para ajudar você a se desenvolver na sua carreira profissional. Se é a primeira vez que você está visitando esse canal, eu já começo dando as boas-vindas para você e se você é um estudante, um profissional em desenvolvimento de carreira, um empresário, não importa o seu status, o que importa é o seu objetivo, se você quer realmente se desenvolver no comércio exterior. Se é o seu caso, aqui é o canal certo para você, a gente gera conteúdo semanal para te ajudar nessa tarefa, tanto para exportar como também para importar. Aqui você vai ter apoio, tá certo? E eu gostaria de te comentar que todo esse trabalho é patrocinado pela academia acelerexport.com, você vê aqui embaixo o nosso website, faça uma visita, lá nós temos conteúdos diversos, temos biblioteca, cursos, várias informações para que você possa se especializar, se aprofundar, tá certo? Então, eu queria começar falando, inclusive, sobre a última turma de 2020, a turma de Master Trader, voltado à exportação. Essa turma vai acontecer dia 29 de 11 de 2020, porque são aulas mentoradas, ao vivo, comigo, tá? A gente tem aulas aos domingos, e dia 29 de 11 começa a última turma desse ano, depois disso, só em 2020, eu não sei quando que nós vamos começar esse trabalho no próximo ano, tá certo? Agora, você já pode participar do curso grátis, o curso gratuito, são quatro videoaulas, tá? Que fala sobre o perfil do trader, como você montar um modelo de negócio voltado à exportação, depois tem como você fazer uma rede de relacionamentos, tá certo? E comunicação empresarial. Então, nesse curso gratuito, você já pode ter uma visão muito boa, são vídeos bem interessantes, e é gratuito. Então, vai lá, a partir do dia, ó, 1º do 11, você já pode começar a fazer, tá? E no campo de descrição desse vídeo, você tem o link, clica lá, se inscreve, é gratuito, e você já começa a participar, tá certo? Agora, se você quer realmente participar da turma Master Trader, a informação é o seguinte, o primeiro lote, até o dia 15, você paga só mil reais, pelo curso inteiro. São 40 videoaulas, mais as quatro sessões de mentoria, tá? Ao vivo, com três horas cada, você até o dia 15 vai pagar mil reais. Agora, se você comprar até o dia 22, o desconto cai, você vai pagar isso aqui, ó, 1.176, um desconto de 15%. Agora, se você deixar pra comprar até o dia 29, que é quando começa, você já vai pagar 1.428 reais, tá? E após 29 do 11, aí, inscrições encerradas, nós não vamos aceitar mais inscrições após o dia 29 do 11. Então, não perca tempo, aproveita o primeiro lote, tá? Até o dia 15, e já reserve, se inscreva, tá? Mas comece fazendo as quatro videoaulas, que vão estar disponíveis pra você a partir do dia 1º do 11. Então, aproveita. Agora, no vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre empregabilidade, tá certo? Empregabilidade do comércio exterior. Porque nós estamos vivendo, realmente, uma tremenda crise, a pandemia. E todo mundo tá precisando ganhar dinheiro, conseguir um emprego, ou ter um trabalho. O importante é ganhar dinheiro nesse momento. E pra isso, você precisa melhorar a sua empregabilidade. Nessa série, o primeiro vídeo, tá? Que nós fizemos, foi o representante de empresas internacionais, que é voltado ao mercado de importação. O segundo vídeo, nós falamos sobre o trader internacional, tá? E esse é mais voltado à exportação. O terceiro vídeo, da semana passada, nós falamos sobre o analista de comércio exterior, tá certo? Que tanto pode trabalhar com a exportação, como também trabalhar com importação. Um analista de comércio exterior, ele pode se desenvolver nas duas áreas. Inclusive, nós vamos lançar, em 2021, cursos pra você se formar como analista de comércio exterior, analista de câmbio, todas essas funções. Você vai poder apresentar pro mercado o seu diploma da Academia Acelera Export. Isso, com certeza, vai ser valorizado pelo mercado. Porque todos sabem que a gente aqui prepara muito bem os nossos alunos na prática, pra que você possa realmente conseguir um lugar, um espaço no mercado de trabalho. Tá certo? E aí, hoje, nós vamos falar sobre o analista de operações de câmbio. Você gostaria de trabalhar na área financeira do comércio exterior? O vídeo de hoje vai ser sobre isso. Então, acompanhe o vídeo até o final. Muito bem, amigos. Então, hoje, nós vamos falar sobre a parte financeira, né? A parte cambial. Então, a primeira coisa é o seguinte. Onde esse profissional trabalha? Ele, normalmente, trabalha nas corretoras de câmbio e também nos bancos. Na parte de câmbio dos bancos. O que ele faz? Ele faz a gestão financeira. Transformar. Se ele está recebendo fundos do exterior, ou em dólares, em euros, em ien, na moeda que for, ele vai transformar isso em reais e passar pra empresa. E estamos falando de uma exportação, ou, por exemplo, do pagamento de uma comissão de um agente. Se você está importando, então você precisa transformar os reais que você tem aqui no Brasil, na moeda que você fez o negócio no exterior, e fazer o pagamento. Essa troca tem uma série de normas. Aqui no Brasil, nós temos o regulamento aduaneiro. Mas aqui no regulamento aduaneiro, que é uma lei específica, né? Decreto 6.759, barra 09. Ele não trata profundamente das questões de câmbio aqui. Fala mais da documentação para a liberação de uma exportação ou de uma importação. A parte cambial, ela é regida pelo BACEN, que é o Banco Central Brasileiro. Então, pra você conhecer mais das regras, você tem que entrar no sistema do BACEN, que nós vamos deixar o link aqui, pra que você saiba mais. Agora, vamos ver um geral das principais funções. Então, a primeira coisa que um operador de câmbio precisa conhecer muito bem, é sobre as cartas de crédito. São documentos para o envio de remessas ao exterior ou de recebimento aqui no Brasil. E o BACEN não tem uma norma específica para as cartas de crédito. Existe uma associação, uma entidade francesa, que se chama CCI, que tem uma norma chamada UCP 600, que foi emitida em 1º de julho de 2007 e que rege a carta de crédito. Disciplina tudo isso. Então, lá explica o que é um banco de primeira linha, quais são os campos de uma carta de crédito, o que é um beneficiário, quais são as regras de discrepância. Porque uma discrepância é quando a documentação de embarque tem alguma característica, seja do material físico ou de datas, e que impede que se concretize o fechamento dessa operação. Porque a carta de crédito avisa o quê? Ter regras, datas, por exemplo, a data de embarque. Se o exportador não cumpre a data de embarque, o importador está desobrigado a pagar. E aí pode determinar multas e tudo isso. Tudo isso tem que estar na carta de crédito. É um contrato cambial. E é muito importante que o operador de câmbio conheça tudo isso. Depois, o operador de câmbio precisa conhecer também muito bem os pré-pagamentos, as transferências bancárias internacionais, o que a gente chama de TT ou Wire Transfer. O Wire Transfer ou TT, o Bank TT, são ordens bancárias que você manda para o exterior. E aí o BASEN regula tudo isso. A SESEC também tem normas. Cada exportação que você faz tem que dar baixa. Esses fundos têm que entrar. Isso você faz posterior. Mas tem uma série de regras. Então o operador de câmbio, ele tem que conhecer. Além disso, o operador de câmbio precisa conhecer também das operações de financiamento. Por exemplo, o ACC, que é a antecipação de um contrato de câmbio. Então ele precisa conhecer as normas para saber se ele pode, por exemplo, no caso de um banco, normalmente o ACC são linhas de financiamento bancárias, né? E que precisam ser cumpridas. O Banco do Brasil faz bastante isso. E tem a regulamentação, os documentos, que vão permitir uma antecipação. O operador de câmbio, ele precisa conhecer quais são as documentações, tá certo? Que o Banco Central exige para dar garantia nessas operações. Agora, o que é importante para você que de repente está contratando o serviço de um operador de câmbio, seja um banco ou uma corretora de câmbio. Saber se as taxas de deságio são boas ou não. O que é boa? Quanto mais perto de um, melhor para você. Quanto maior a taxa de câmbio, no caso você está recebendo um fundo, né? Um valor do exterior com menor deságio para que você receba mais reais pela moeda que você está recebendo. Eu, por exemplo, como representante internacional, recebo fundos do exterior. A minha corretora de câmbio, eu prefiro trabalhar com corretoras de câmbio, me dá taxas muito boas para poder fazer isso. Nos bancos, muitas vezes, o deságio é maior. Depois ele tem que ser muito organizado porque tem a questão da documentação. Essa documentação financeira, principalmente os contratos de câmbio, servirão posteriormente para fazer o imposto de renda, a declaração de imposto de renda que é apresentada à Receita Federal, a RFB, uma vez ao ano. Você precisa ter essa documentação para mostrar que você fez direitinho todo o processo. Senão você vai receber multas. É preciso manter essa documentação em ordem e atender os processos. Existem limites, inclusive, dentro dos contratos de câmbio, assinaturas, dependendo do montante que você está fazendo a operação. Então, abaixo de 10 mil reais, aqui no Brasil, é exigido menos documentação e você, com um contrato feito anteriormente, assinado, você não precisa assinar cada vez. Agora, passou desse valor, você já precisa assinar o contrato de câmbio. Basicamente, é isso. É uma profissão muito bacana. Você pode realmente ganhar bastante dinheiro nessa profissão. Além disso, você, como contratante de um operador de câmbio, pode também economizar muito dinheiro e ganhar muito tempo. Procure entrar em contato. Nós mesmo podemos indicar você boas empresas. Entre em contato, em contato, arrobaacelerexport.com e nós vamos indicar nossos parceiros que são excelentes, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá certo? A gente aqui está querendo colaborar com a sua carreira profissional e fique ligado. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o analista de operações logísticas. Você que quer trabalhar no comércio exterior com os modais, com o transporte. Então, fique ligado. Na próxima semana, nós vamos falar sobre isso. Um abraço. Sucesso a todos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto